Fala galera linda, aqui quem está falando é o Carlos Play, galera estamos muito cansados aqui viu, graças a Deus tem um bocado de show aí para a gente fazer, a gente está partindo aqui para mais um, galera massa aqui, Gabi Silva, Eli Gavião, é nóis galera, show, vamos já estar estourado aí, é nóis, se inscreve no nosso canal viu, estouro, se inscreve, se inscreve, se inscreve, motorista forte, a empresária aí, só de boa, só de boa, pois é galera, você aí que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixe seu like, seu comentário, nós estamos juntos, forró, tome swing viu, é nóis, bora Gavião, bora, cuida, show de bola, se inscreve no nosso canal que é estouro papai, ai meu Deus, cuida, Acabou de acontecer um acidente com os integrantes do Tom Suu, Eles viram cansados aí, foram fazer uma pausa numa rede, veja só o que foi que aconteceu com a rede, o acidente foi muito forte, a rede se partiu do meio, eu estava aqui para prestigiar esse momento, O que foi que aconteceu com a rede? O que foi? O que é isso? E a sua vez vai chegar em casa Depois a minha ela chega de você E a mão se desime e ela vem me abraçar Ela não marca eu E eu não largo ela Ela não marca eu E eu não largo ela Mas quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa A manda eu prazer em casa Eu vou fazer amor com ela Isso é bom, eu vou rodo, eu sou e quero matar O VEIJABO, o VEIJABO O VEIJABO, o VEIJABO O VEIJABO, o VEIJABO Olha que o VEIJABO André Produções O VEIJABO, o VEJABO O VEJABO, o VEJABO O VEIJABO, o VEIJABO O VEIJABO, o VEJABO COSINGO, A LACINDA, O VEJABO O VEJABO, o VEJABO O VEJABO, o VEJABO O VEJABO, o VEJABO Olha que eu brilhar Corre brilhar Se não eu te comendo O VEJABO, a LACINDA, O VEJABO Olha só um caçador, moro da senhora Eu sou um marahã, eu sou um belação Eu vou a minha vida, eu sou de mim Onde é que está na minha visão? Sou um caçador, moro da senhora Eu sou um marahã, eu sou um belação São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança a quadrilha na poeira Isso aqui é São João